Fala aí meus amores, aqui com vocês. Eu sou a Lidia Samuiz e esse é mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no Shopping Londrina e vim fazer um vídeo pra vocês. Eu e meu pai, a gente vai fazer uma competição de jogos e eu quero saber quem que vai ganhar, quem que vocês vão estar torcendo. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Pai, vem aqui. Não. Tenho certeza que vai ser. Eu vou ganhar. Eu sou boa em jogos. Pai, não se ilude. Eu sou muito boa e não vai se iludir não. Eu tenho várias técnicas do mal. Pode ver, Letícia. Eu vou ganhar hoje. Mas, gente, se você já vai deixando aqui nos comentários, já vai deixando. Quem vai ganhar? Meu pai ou eu? Os dois do mal. Então, deixa no comentário quem que vocês querem que ganha. Eu ou a Letícia? Como o cara da Letícia, né? Eu já sei que eu vou perder, hein? Não, mas você não pode botar em mim, mas você pode ganhar. Mas isso é o seu sonho. Eu sou bom. Letícia, pode contar uma coisa? Quando eu tinha sua idade, eu sempre quis ir num lugar desse que tinha maquininha de jogar e eu não ia. E hoje... Agora a gente vai. Ah, demorou um pouco, mas eu vou. Mas, gente, já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal se você não é inscrito. E, gente, só vim aqui avisar pra vocês que tem alguns inscritos meus que não estão recebendo notificação. Então, se inscreve de novo, tipo, tirar... Desinscreve, na verdade, e se inscreva. Porque eu também não recebi, Letícia. É, vai falando aí. Porque eu era inscrito da Letícia há muito tempo, né? Desde quando ela começou o canal. Só que eu reparei quando você postou o vídeo, eu não recebi notificação. Aí, o que eu fiz? Eu entrei no... no se inscreva-se, me desinscrevi e depois eu fui lá e me inscrevi novamente e coloquei o sininho. Porque senão não recebe. Eu não estava recebendo. E eu estou lendo comentários de vocês em todos os vídeos que eu postei aqui pra vocês. E tem comentário já falando que não está recebendo. Então, gente, se inscreve de novo e se... É. Se inscreve, se re-inscreva. Isso, isso. Que loucura, né? É o YouTube, mas é isso. E agora a gente vai entrar no Shopping. Vou gravar um pouco pra vocês. e acho que vou gravar tudo, na verdade. Mas é isso, gente. E que vença o melhor. Que vença o melhor sou eu. Oi, gente. Hoje eu estou toda maquiada, mas só vai ser um por um dia porque amanhã já vai ficar toda acabada. É, aquele negócio de princesa, né? Só dura por um dia. É, só dura... A alegria de pobre dura pouco, né, Letícia? Tadinha. Vamos nessa, então. Vamos, vamos, vamos. Que vença o melhor. All right, show Friday. Ih, não é o nome do videogame. Lembrei, mas já é o ponto que o jogo. Gente, já entramos aqui no Shopping, né, pai? Gente, mano... Sabe o que dava a ver lá? Eu estou muito indignada com isso, sério. Está fechado, mano. Eu nem sabia. Eu e meu pai nem desconfiava que estava fechado e a gente pensou que estava aberto. Mas acontece. A gente está aqui perto do cinema, o cinema está fechado. Só tem as lojas abertas, né, bebê? É, e a gente vai ver o que a gente vai fazer para esse vídeo não morrer, sabe? Mas a gente vai fazer por lá. Tem bastante coisa que você vai gostar. Tem uma máquina de ursinho ali que está funcionando. Ah, eu vi. Aí a gente pode fazer uma publicação disso. É, e tem... Eu acho que... Eu acho que... E tem um McDonald's aberto que eu vi. É, você vai pagar um McDonald's pra mim, né? É. Um McDonald's. Bom, vamos fazer o seguinte, Letícia? Vamos ver quem está no ursinho? O desafio está lançado. Eu vou te dar 10 reais pra você ver se tem uns ursinhos. Gente, tem de ursinho e negócio de celular. Tipo, sabe? Eu vou te mostrar aqui. Aquelas máquinas de celulares. Aqui, gente. Isso aqui é de celular, de ursinho e de celular de novo. Pai, imagina se eu consigo pegar um celular. Bom. Tipo assim, só colocar aí. Mano, imagina. Ó. Ensira a crédito por jogada. 5 reais. Eu tenho 10. Dá pra jogar duas partidas. Beleza. Deixa eu ver quanto tempo. Vai, imagina se a gente conseguir um celular aqui. Só imagina. Ó. Eu vou colocar 20 reais de crédito. Aham. O que você acha, Letícia? Ah, pode ser, né? Duas partidas pra cada um. Pode ser? Pode ser, vai. Então, vamos lá. Eu estou otimista, hein, Letícia? A máquina... Essa máquina pegou meu dinheiro. Ó, vou fazer o seguinte. Qual que você vai? Eu vou nessa GoPro aqui, ó. Câmera. Não. Ah, Apple Watch. Não. JBL. Não. Ai, meu Deus. Qual? Esse? Esse aqui. Esse? Esse? É. Ai, meu Deus, Letícia. Um. Não. Eu fui em 10. Dois. Três. Para. Aí. Puts, grilo, Letícia. Perdi cincão. Ai, Letícia, como é seu zoião? Vamos tentar pegar esse. Ai, meu Deus. Ó, tem mais três créditos. Vai, Letícia. Você. Sobe. Não, você aperta nele, ele sobe, você aperta e ele vai. Ó. Putz, Letícia. Ó. Pode rever a questão lá. Qual? Esse? Esse? Os danos são mais fáceis. Você queria esse, Tita? Eu vou tentar esse? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó. Centralizar. 21 segundos. Ó. Se liga. Olha aqui, ó. Um, dois, três, já apertei. Ah, Letícia. Aqui vai, vai. Hã? Isso. Só que aí, você tem que segurar ele. A hora que você segura, a hora que você solta, aquele... Aí. Ih, passou. Nossa, Letícia. Não vou xingar. Tá gravando. Nossa, perdeu todo o nosso dinheiro. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui, ó. Esse aqui ele tá tomando tudo, mas eu vou botar falhando. Mas aqui vem. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos pegar esse aqui? Qual tem esse aqui, Letícia? Sabe qual que tem que pagar? Tem que montar uma máquina dessa, Letícia. Você vai conseguir tomar... Tem dois reais. Deixa eu ver. Tem mais seis reais. Você não vai perder todo o dinheiro. Você vai perder aquele negócio de apósito do jogo. Você tem que parar, porque sabe que o dinheiro não tá bom. Tira as cédulas. Nossa, mano. O negócio puxou todo o dinheiro. Eita, pega. Tita. Achei que não gostou muito, não. Ai, foi. Mano, o cara... Essa máquina tá... Opa. Opa. Vai, menina. Vai, menina. A gente vai perder dinheiro mais disso. Vou tentar pegar esse dinheiro. Você tá preso, Tita. Isso é roubo. Isso é roubo. Dá roubo no nosso dinheiro. Vai, vai fazer. Tita, eu peguei esse sapo ali. Acho que é na cabeça, eu vou ter que pegar. Deixa eu pegar a cabeça. Nossa, mano. Letícia. Fala, gente. Um, dois, três. Ih, tem nove segundos. Você acha que tá bom? Vai, vai. Um, dois, três, já. Vai que vai. Vai, maquininha. Ah, mano. Tô presa. Ai, Tita. Agora vai, tá bom. Tita, você tem mais trinta segundos de novo. Aquela não sai. Fala certinho. Mas não dá pra pegar isso. Ali é o máximo, Tita? O máximo. Nossa. Vamos virar a máquina, mano. Por que você pega só? Você não faz tão fácil. Nossa, Tita. Nenhum, Letícia. Sério mesmo. Não, vai. Não, mano. Ele tá muito roubo. É. Quem quer assistir, tipo... Nossa, não sabe quando você joga e acaba com todo o seu dinheiro? Letícia? O que você achou do nosso dia aqui? Não, eu achei que foi isso aqui que foi muito roubo, de verdade. Não. Não, é legal essa máquina. Eu já vi gente ganhando. É legal, mas não vale a pena. Porque eu roubo nosso dinheiro. Brava, hein? Ah, Letícia, é que nós é ruim, sabia? Esse negócio tem que ser muito bom. No começo eu apertei pra mirar, só que eu pensei que se apertava assim, ele já parava, se apertava ele ia. Você tem que apertar e soltar que ele pega. Nossa, você tem que gastar uns 500 reais, é só pra treinar. Tita, sabe o que eu queria fazer? Qual? Como não tem nada, nada aberto, vamos comer um pouquinho. É, gente, eu não vou deixar. Eu escolho um lanche pra você, vocês escolhem um pra mim. Vamos fazer a mudança, você escolhe o meu lanche ou eu escolhe o seu, pode ser? Tá bom. Então tá bom. Eu vou pegar o Big Mac. Então vamos lá pro show. Gente, já chegamos aqui na Praça das Elimitações, a gente vai comer agora. E eu decidi mudar o que eu queria comer, eu ia pegar um Burger King, mas agora eu vou pegar uma batata, aquelas batatas de pote, sabe? Vou pegar aquelas batatas, meu pai vai pegar o que mesmo? Vou pegar um upper no Burger King. Eu ia pegar um Big Mac, mas vou mudar hoje. Gente, meu pai chegou aqui com o lanche. O gordinho. O gordinho chegou. Gente, o meu também acabou de mim. Ah, o que eu pedi pegar lá pra mim mesmo? Valeu. Desse jeito, esse aqui é o seu? É, vai lá, pai. Ê, pai, isso aí mesmo. Traz comida pra sua filha. Esse aqui é o meu lanche, ó. Minha comida. E esse aqui é o meu. Sabe, gordinho? Aí sim. Pra eu fazer, eu vou levar um pro Felipe. Se você quiser me dar, pode me dar, tá bom? Nossa, eu sou eu. Eu aguento. Gente, agora vamos comer aqui, pai come aí. O pai já tá comendo, na verdade, né? Pode tá no meio dele já. Eu? Meu Deus. Não vai me dar um pedaço, não? Ah! Mas, gente, tá bom. Vou comer aqui. Não vai me dar um pedaço, não? É. Não vai me dar um pedaço. Não vai me dar um pedaço. Música Gente, já saímos da Praça de Limitação, agora a gente foi na Achuela, comprou algumas coisinhas E meu pai comprou um jogo com meu irmão, um detalhe É uma surpresa, hein? Hum, não sabe Tem PES 2021, só que tem o FIFA, tem gente que gosta de FIFA e tem gente que vai gostar do PES Gente, eu não entendo nada disso, eu não entendo nada disso Letícia, eu comprei o PES, porque o PES é pra mim, entendeu? Ai, meu Deus Só que nós vamos dar com o Felipe, entendeu? Não, Felipe Só que ele vai falar assim, ah pai, eu prefiro outro Aí eu queria que o pessoal deixasse aí nos comentários, qual que eles preferem, se é FIFA ou PES? Vai, comenta aí, rapaziada Mas gente, eu vou deixar o vídeo por aqui, porque a bateria tá quase acabando, tá com 5% Quem não sabe, eu gravo com o celular e tá acabando a bateria Então, vou deixar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado Deixem muito o seu like e se inscrevam aqui embaixo no canal E gente, um dia eu vou trazer um vídeo, é a gente jogando, tipo, jogando aquele jogo Eu acho que quando acabar a pandeminha vai abrir, né, tudo, né? Eu acho que vai abrir sim, né, porque espero que ela chegue a levar assim A ideia do vídeo já era essa, mas acabou sendo de uma outra forma e ficou legal Mas gente, é isso, eu vou deixar o vídeo por aqui, espero você no próximo vídeo Falou, falou, fui! Fui!